A Betfair é parceira do Cruzeiro e do CDD te dá o dobro do depósito até 200 reais e te dá aposta grátis todo final de semana, fora as ofertas excepcionais como a Super Odds. Clique agora no link do comentário fixado e aposte com muita, mas muita responsabilidade. E a gente volta a falar dos clássicos no fim de semana, agora a gente vai para Belo Horizonte e teve Galo e Cruzeiro na Arena MRV, segunda vez que os times se encontram, segunda vitória do Cruzeiro. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Não, não tem que explicar. O torcedor sai decepcionado, assim como nós saímos decepcionados. Nós não jogamos o que pretendemos jogar e o que achamos que podemos jogar. Eles só esqueceram que o time grande é o Cruzeiro, né? Então entramos concentrados e conseguimos sair com 3 pontos, mas vamos ver aqui na toca 4. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos! Olha esse cabuloso! O Cruzeiro venceu os dois clássicos na nova Arena do Atlético Mineiro, 1x0 e 2x0. Primeira vez desde abril de 2017 que o Cruzeiro vence dois clássicos seguidos. Primeira vez desde junho de 2016 que o Cruzeiro vence dois jogos seguidos com o mando do Atlético Mineiro. E também a primeira vez desde abril de 2014 que o Cruzeiro não sofre gol em dois clássicos seguidos. Osupa, esse Cruzeiro começa grandão a temporada depois disso? Um clássico ele é capaz de mudar muita coisa na temporada? Acho pouco provável que o clássico transforme a temporada. O Cruzeiro, e acho que o tamanho da festa que a gente viu no gramado da Arena MRV depois dessa segunda vitória do Cruzeiro sobre o Galo, eu acho que diz muito sobre o momento que o Cruzeiro vive como time e como clube. Porque é uma rivalidade das maiores do Brasil, né? E eu acabo vivendo isso de perto porque eu sou casado com uma mineira, metade da família de um lado, metade da família do outro, então eu sei bem como é essa rivalidade. E é uma rivalidade tão grande em um momento tão distante entre os clubes, né? O Cruzeiro, ele tá ainda muito distante de brigar pelas mesmas coisas do Atlético. O Cruzeiro não tá pronto pra grandes desafios da temporada, pros maiores deles. Tá tentando se fortalecer pra não correr o risco, o susto, não passar o susto que levou na última temporada. Então, nesse estágio que o Cruzeiro está, pra ele viver as suas maiores alegrias, onde ele se apega? Nos campeonatos mais acessíveis, os menores, tipo o Campeonato Mineiro, e nos encontros com outro grande rival, pra tentar reviver aquilo que o Cruzeiro sempre teve. Então, no atual estágio do Cruzeiro, vencer o Atlético pela segunda vez em seguida, no segundo jogo da casa nova do seu rival, reacende aquele sentimento que o cruzeirense se acostumou a viver até 2019. Acho pouco provável que isso represente uma mudança pra temporada. Mas é uma injeção de ânimo, é um carinho na autoestima de um torcedor muito fragilizado nas últimas temporadas e que, por isso, tem que ser comemorado como foi, né? Na noite do último sábado. Mas acho ainda muito pouco pra gente olhar pra esse Cruzeiro e falar que ele tá pronto pros grandes desafios do ano. Pois é, então é um alento ao torcedor que comemora demais. Foi quase título ontem mesmo. É a comemoração de quem se sente inferiorizado no momento. E eu não tô falando das histórias dos clubes, eu não tô falando da tradição, da imagem, da grandeza. Mas o momento, hoje, em Minas, é do Atlético. E não dá pra negar. Ah, mas então o Cruzeiro não tem que jogar ou essas vitórias não servem pra nada. É claro que elas servem. Elas servem... A anterior serviu pra manter o Cruzeiro com possibilidades de evitar o rebaixamento. E foi o que aconteceu algumas rodadas depois. Então é uma vitória extremamente importante. E essa, por campeonato estadual, não sei assim como o Gustavo, penso como ele, se significa uma transformação. Mas pode ser um sinal, um dos sinais que o Cruzeiro tá trabalhando bem, que as coisas estão se encaminhando, que essa comissão técnica que chegou de fora já tá conseguindo se estabelecer em relação à forma de jogar, conhecimento do elenco, etc. Todo mundo vai ter muita coisa a aprender ao longo desse ano. O Campeonato Estadual não dá ao Larcamon a noção das dificuldades do futebol brasileiro do ponto de vista nacional. Isso vai começar quando o Cruzeiro passar a disputar o Campeonato Brasileiro. E vai ter de se adaptar. Agora, é uma delícia ganhar, principalmente na questão, não tinha torcedor do Cruzeiro no estádio, porque os clubes entraram num acordo pra que fosse assim e será assim nos próximos clássicos, independentemente do local. O Cruzeiro, num momento técnico, claramente inferior, com condições bem desfavoráveis em termos de potencial de equipe. Foi a Arena MRV de novo e ganhou, com tremendo de um golaço no contra-ataque, um gol maravilhoso, que vai ser lembrado durante muito tempo. Então, a comemoração é a comemoração de quem se sente inferior no momento. E é o aproveitamento de um momento de protagonismo. E é merecido. É, claro. Não há nada de errado com relação a isso. Pois é, vamos falar agora do Galo, que anunciou a volta de um jogador, e um jogador muito importante, o Bernard, que inclusive estava na histórica conquista da Comebol Libertadores em 2013. Ele está de volta. O que é o Cyberclass? É um portal pra ser definitivo na área de treinamento de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa pra gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só 12 de 29 reais. Então toca no link agora, assina, não perde sua oportunidade. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto